Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rodrigo de Poa fazendo mais um vídeo sobre análise dos produtos Top of Beards dessa vez a gente está com a mistura Select Canário da Terra Super Premium nível de garantia vou dar um pause indicação do produto composição e o restante do que vem no produto óleo de frio de bacalhau que é muito importante todas as sementes eu acho que deveria ter não só pela limpeza e a qualidade do óleo de frio de bacalhau para o pássaro como também isso vai repercutir no brilho das sementes quanto mais óleo, mais brilho tem e amanhã depois se você quer botar uma suplementação em pó com óleo de frio de bacalhau ele vai fixar melhor vamos lá, tem esses estrusados eu particularmente não gosto desse estrusado, não desse da Top of Beards, de todos, mistura de semente pra mim tem que ser só mistura de semente mas ela é muito boa pra adaptação principalmente quem quer dar estrusados para seus pássaros é muito importante que ele esteja junto na semente principalmente de canários e coleiros então tem os produtos que aliás, os produtos não a apresentação do produto tem um milho perdido no flycar tem esse pózinho que pode ser uma dextrose, pode ser um açúcar que não está descrito na embalagem ou pode ser do próprio produto no seu transporte mas tá aí apresentação do produto feito um pouquinho de casca aqui no mais pó deixa eu tirar o... vou tirar o... pó praticamente zero não existe tem alguns pesquícios aqui que a gente vê aí ó que é do próprio transporte da embalagem vai se perdendo agora semente de uma maneira, de um modo geral, bem limpa bem limpa mesmo tá? top of bridge super premium canal da terra nível de garantia select composição do produto esse produto não está na loja do pássaro quem gostou comenta comenta pontos positivos pontos negativos e ele só entra com a loja do pássaro se tiver em massa o pessoal pedindo nos comentários aí eu coloco ele na loja do pássaro à venda o produto de teste tanto esse quanto os próximos contos que já foram analisados vão ser distribuídos nas compras acima de cem reais compro mais de cem reais eu vou botar a mão na caixa vou tirar um na sorte vou lhe mandar ele como cortesia e também mando uma revista passarienas e companhia isso em outubro para novembro de 2019 esses produtos irão enquanto durar o estoque e a promoção da revista a princípio a gente vai perpetuar até o ano que vem grande abraço e ótima tarde a todos